Eu queria dar uns recadinhos para vocês. Então, assim, a nossa palestra tem prevista entre 20 e 30 minutos de duração. Durante a palestra você pode ir enviando as suas dúvidas, perguntas, que a gente reúne tudo e responde tudo no final. E eu gostaria de aproveitar para convidá-los para os próximos cursos de redes sociais. O primeiro é para o dia 13 e 14 de setembro, que é o curso de estratégia para redes sociais. Então, se você tiver interesse em ter uma noção mais abrangente de como montar, estruturar um planejamento de redes sociais para o teu negócio, para a tua empresa, é uma excelente oportunidade. Tem também o curso de Facebook Marketing, que é um curso mais focado e dedicado à plataforma. Então, se você já tem noção como usuário, de repente já tem uma fanpage, é uma boa oportunidade para você entender como que funciona estruturar uma campanha de social ads e fazer tudo isso de forma mais prática. Bom, vamos começar. Eu sou a Kelly Lima, eu sou Community Manager e Planejamento de Redes Sociais. Eu tenho mais de 4 anos de experiência na área. Já passei por todas as áreas de redes sociais, conteúdo, estratégia e métricas. Eu já tenho uma sólida vivência em mídia online. E eu sou instrutora aqui na Mirago já há mais de um ano. Então, assim, eu tenho muito para compartilhar com vocês. Bom, hoje o Brasil tem mais de 100 milhões de usuários de internet. 76 milhões, um número registrado pelo Ibope. Acessa a internet via trabalho ou residência. Os períodos de pico de acesso à internet é durante a noite e uma porcentagem durante o dia. O número de usuários via mobile também tem crescido muito. Então, nós temos um ranking aqui que fala que hoje o uso de internet, né? O acesso à internet via desktop, laptop, notebook, assim, são os líderes. Então, assim, hoje as pessoas, elas têm, elas sigam conectadas praticamente 24 horas. Porque mesmo que ela não esteja no trabalho ou em casa, ela tem a possibilidade de acessar a internet pelo celular. Que hoje o celular é a extensão, tipo, digital das pessoas, né? De conexão. O Brasil, ele já é o maior, o sexto maior país em número de usuários de internet, né? E a gente aí tem mais ou menos, a faixa etária, ela é muito vasta. Então, assim, entre 25 e 40 anos. Então, assim, tem pessoas de vários perfis, de várias classes sociais acessando. Hoje você ter acesso à internet não é exclusividade de ninguém. É uma coisa que é acessível para todo mundo. Nós sabemos que muitas, muitas empresas, elas têm uma preferência por alguma plataforma. Então, assim, até dispensa apresentações. Hoje o Facebook é a principal plataforma de, que as empresas usam para divulgar o seu negócio, para posicionar a marca, a sua marca ou o seu serviço dentro das redes sociais. Mas, será que eu devo dedicar 100% dos meus esforços para esta plataforma? Será que não existe outra plataforma onde também vale a pena eu trabalhar o meu negócio? Ou, de repente, o Facebook pode até não ser a plataforma prioritária para o meu negócio? Sim. Hoje você sabe que a disputa para manter esses usuários conectados e ligados ao seu negócio é muito grande, porque todas as marcas estão no Facebook, todas as marcas estão ali disputando a atenção dos usuários. Então, assim, como que você pode manter, tipo, esse usuário mais próximo, né, de você? Hoje nós temos duas plataformas que são o Pinterest e o Instagram, que são plataformas 100% visuais. Então, assim, o grau de envolvimento dessas plataformas é muito grande. E o que chama muita atenção, né, e que é, acho que é a tendência das redes sociais, é que elas são mobile, né? O Pinterest, ele tem um aplicativo mobile também, só que o Instagram, ele é muito mais. Então, assim, ele foi pensado, foi concebido para ser móvel, né? Bom, muita gente não conhece, acho que nem navegou ainda, teve oportunidade de navegar pelo Pinterest. Mas, assim, o que é o Pinterest, como ele funciona? O Pinterest, ele é um verdadeiro grande mural de imagens. Então, assim, você, com esses murais de imagens, você pode organizar coisas do seu interesse, pode separar referências para algum tipo de evento e pode organizar da maneira que você achar melhor. Esses temas de interesse você pode organizar em boards, né? E dentro de cada board você pode fazer os pins, né, onde você vai encontrando imagens e você vai, tipo, organizando dentro desses boards, né? Pela timeline do Pinterest, você pode fazer repins, né, que tem o mesmo conceito de um retweet, por exemplo, né, comparando com o Twitter. E você pode pegar um pin de uma outra pessoa e incluir, tipo, dentro de um dos seus boards de interesse. Eu fiz aqui um print, né? Opa, ainda não. Bom, hoje o Pinterest, ele tem 27,8% dos visitantes dos sites são brasileiros. Cada um desses visitantes, eles gastam, em média, nove minutos navegando no site. Então, assim, é bastante tempo, assim, o grau de envolvimento é grande. Então, assim, como você tem muita imagem para você olhar, então, assim, o usuário, ele acaba meio que ficando ali preso mesmo, né? É completamente envolvido, porque é muita imagem, é muita foto. A qualidade das fotos são muito boas. Então, assim, é gostoso até, tipo, de você navegar realmente dentro da plataforma. Bom, como que essa plataforma funciona? Então, assim, eu fiz aqui alguns prints, né, para ilustrar melhor para vocês o que eu estou falando. Mas, se vocês tiverem oportunidade, é bacana que vocês naveguem também pelo Pinterest. Bom, então, aqui eu tenho um perfil, né, de usuário, né? Então, como que funciona? Você tem lá, tipo, o seu nome, ok? Tipo, você coloca a sua biografia. E você pode ir preenchendo, né, os boards conforme eu fui explicando. Então, assim, aqui primeiro você tem, né, a follow. Então, eu encontrei aqui o Felipe e falei assim, ah, bacana. Gosto dos temas que o Felipe tem aqui, tipo, de interesse, né? Eu vou seguir ele. Ok. Dentro desses boards são, por exemplo, eu encontrei esse daqui. I saw, heard and read. Esse board aqui são sempre pins inspirativos e sempre tem alguma coisa que alguém escreveu, tipo, foi interessante. Se, de repente, eu não quiser seguir o Felipe, eu posso, consequentemente, seguir todos os boards dele, eu posso escolher um board em específico e só seguir aquele board. Hoje, o Pinterest, ele tem também perfis para marcas, né? Então, quando você é uma marca, você pode até ter aquele selinho de verificado preenchendo um formulário dentro do Pinterest e colocando lá o site da sua empresa, se você tiver. Eles fazem uma verificação lá via o site mesmo e você passa a ser, tipo, um perfil de marca reconhecido e validado. Isso é bem legal, porque dá mais credibilidade para a audiência que você estiver construindo. Bom, em seguida, tem um pin, então, por exemplo, dentro dos boards tem pins, né? Então, você separa lá as imagens que você curte e tal, de acordo com o tema. Se eu sou uma pessoa que estou seguindo você ou seu board, eu posso dar um like, né? Um like na foto. Ou, se, de repente, eu gostar muito da foto, eu também posso guardar essa foto dentro de um dos meus boards. Os temas mais buscados pelos usuários dentro do Pinterest são temas relacionados à gastronomia. Então, assim, é muito comum quando você, por exemplo, faz uma busca dentro do Pinterest, você encontrar tutoriais de comida. E, assim, é muito provocante e é muito, assim, é como eles dizem, o product porn. Então, assim, tem muita empresa, muita marca que acaba aproveitando esse benefício do Pinterest ter fotos de alta qualidade para poder criar essa atração mesmo para o usuário. Tem muita empresa que acaba criando tutoriais de receitas. Então, assim, em uma única imagem, ele tem um passo a passo de como você criar uma receita. E isso é super interessante. 18% dos usuários, eles buscam por esse tema. Seguido disso, tem temas relacionados a cabelo e beleza. Então, assim, a mesma coisa se aplica para esse tema. Então, tem muito tutorial em uma imagem só que te ensina a fazer penteado, que te ensina como descolorir ou pintar o cabelo de alguma maneira. E, assim, 22% das pessoas acabam, tipo, buscando esse tema. Depois, seguido disso, vem decoração, referências para decoração e tudo mais. E, por último, moda. Esse último tema de moda é o líder de busca de temas. E muitas marcas, elas acabam usando isso e até aproveitam para divulgar preço ou para sugerir looks ou para sugerir alguma peça que seja a aposta da coleção. E funciona muito bem. As pessoas usam o Pinterest como se fosse um verdadeiro guide de peças que elas pensam em comprar. Aqui no Brasil ainda não tem muito isso, mas tem muita marca, principalmente nos Estados Unidos, que elas têm algum tipo de oferta. Então, quando você está passando, sei lá, pegar um exemplo, H&M, Gap. Quando você pega um pin de uma dessas marcas, as fotos, elas vêm com um cifrãozinho e com uma foto. E aí, sei lá, se a pessoa gostar, ela acaba até fazendo uma compra por impulso. Porque no que eu vi a foto, gostei, eu clico, eu já caio num carrinho de compra. Então, assim, isso potencializa muito a venda, isso pode ajudar bastante a você ir trabalhando ali o desejo e até mesmo a concretização de um negócio. E quais são as vantagens de eu ter um canal ativo no Pinterest? Por que a minha marca ou o meu serviço pode estar lá? Mesmo ainda não sendo, por exemplo, uma plataforma tão famosa, tão conhecida aqui no Brasil. Bom, o primeiro motivo que vale a pena você pensar a respeito de estar no Pinterest é a questão de tráfego. Por quê? No Pinterest, ele te permite colocar links, né? Adicionar links de imagens, de fotos, ou você traz pins diretos do teu site. Isso acaba até ajudando na tua estratégia de SEO e posicionamento dentro da internet. Então, assim, isso é bem bacana, né? Isso ajuda muito na tua estratégia digital. Além disso, tem uma forma diferente de você trabalhar o produto. Por quê? Como ele tem essa dinâmica de organização dos boards por tema, é muito fácil um usuário chegar até você. Basta você fazer um estudo direitinho e relacionar os teus produtos às palavras de busca. Conceito. O poder das imagens aqui nessa plataforma é a chave de tudo. Então, assim, você pode trazer visibilidade e expor cada vez mais os territórios da sua marca de uma forma muito mais conceitual. Dependendo, você não precisa nem ficar falando de produto o tempo todo. Mas a maneira como você expõe detalhes de produto ou até mesmo as coisas que estão ao redor e próximo à tua marca é uma excelente oportunidade. E, principalmente, um dado muito, muito importante, mais de 83% dos usuários são mulheres dentro dessa plataforma. Então, se você tem marcas relacionadas à gastronomia, beleza, decoração, aqui é um excelente lugar para você trabalhar esse nicho, né? Se você tem esse apelo aí com a audiência feminina. Bom, o Instagram. O Instagram é uma plataforma muito mais conhecida, né? E hoje a plataforma caiu no gosto das pessoas, porque, assim, a gente está num momento que tudo é muito visual. Hoje o endosso, a gente até brinca que, sei lá, quando um usuário gosta muito de uma coisa, é muito comum que ele tire uma foto e queira compartilhar com as pessoas. E isso está em vários momentos. Pode estar num momento que você está comendo alguma coisa, uma peça de arte, de design que você viu e achou interessante. O registro do momento. E isso é o principal apelo dessa plataforma, o momento, né? Tanto que, assim, você não tem álbuns de fotografias, você tem alguma coisa relacionada a alguma hashtag, aquilo que está acontecendo ali na hora. O aplicativo, ele atingiu recentemente a marca de 110 milhões de usuários. Esse é um dado do mundo. Não tem, ainda assim, nenhum dado oficial falando o número exato de brasileiros que a gente tem dentro dessa plataforma. Mas, visto que o aplicativo abriu para Android há quase um ano, a gente imagina aí que, bom, assim, estima que estejam presentes mais de, pelo menos, 30 milhões de usuários no Brasil, né? É uma estimativa. A plataforma, como que ela funciona? Ela é bem intuitiva, ela é muito fácil, né? Então, assim, eu fiz alguns prints aqui também para poder ilustrar direitinho. Então, assim, o Instagram, ele foi pensado para ser utilizado móvel. Então, assim, ele sempre teve esse DNA, assim, de estar ali na sua mão, de você registrar o teu momento, né? Com essa aplicação, você pode adicionar fotos, tipo, organizá-las, né? E você pode tratar as suas fotos, você pode ser um dos melhores fotógrafos, né? Da sua rede de amigos, por conta dos filtros, né? Além dos filtros, hoje também tem muitos aplicativos que te ajudam em proporções de foto. Então, você pode colocar duas, três fotos, você pode contar uma história, tipo, numa foto que você vai postar no Instagram. Então, assim, tem muita possibilidade, né? E, principalmente, a questão desses filtros de fotos é se é pelo retrô, né? Então, assim, você pode dar uma cara diferente para uma foto a partir desses filtros, né? Bom, como que funciona? Então, aqui tem um print de como que você tem uma foto, né? Quando você tira direto do Instagram. Então, você primeiro, você seleciona a sua foto. Então, assim, o Instagram, ele tem essa coisa que você pode selecionar uma foto que você está pegando ali do momento ou alguma foto, imagem do teu banco de dados. Tem algumas plataformas que elas não permitem, né? Que você faça isso. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Vine, que é uma plataforma de vídeo. Ele não permite que você edite vídeos na hora e tudo mais. É o vídeo que você fizer ali naquele momento. Bom, mas voltando. Então, assim, você vai e seleciona uma foto. No que você seleciona a foto que você quer postar, você pode escolher um dos filtros, né? De... para essa foto. Então, tem filtro que vai deixar a foto mais vermelha, pode deixar a foto preto e branco, pode deixar a foto com tons de amarelo. Tem alguns filtros que dão até a impressão que é uma foto antiga. Então, assim, aí vai da sua criatividade. Feito isso, você posta e assim que você escolhe o filtro, você faz o post da foto e aí a sua foto cai na timeline. Aqui tem um exemplo, né? De timeline. Então, assim, todas as fotos aqui que você postou, tal, seus amigos podem ver. Você pode marcar algum amigo na tua foto. Você pode usar a foto, usar esse recurso de geolocalização. Então, sei lá, você está viajando, registrar algum momento da tua viagem. Hoje o Instagram, ele não tem nenhuma validação de marca. Então, assim, tanto usuário quanto empresa, ele acaba usando um perfil, né? Não tem, tipo, nenhum tipo de distinção, assim como, por exemplo, tem no Pinterest e tem no Facebook. Um perfil de usuário e um perfil validado para empresas, né? Por exemplo. As hashtags mais procuradas pelos usuários, e isso aqui é um dado mundo, são quatro, né? Então, a primeira hashtag é love, então, assim, essa é disparada, é mais de 144 milhões de fotos postadas todos os dias com essa hashtag. Seguido de food, então, assim, é muito comum que as pessoas, sei lá, enquanto elas estão desfrutando de um momento, estão comendo alguma coisa que elas gostam, ou um prato que é muito bonito, é muito comum elas registrarem essa foto de produto, né? Eu até coloquei aqui um exemplo da Starbucks. Outra coisa é a hashtag de sunset, que é pôr do sol. Então, assim, é muita foto de pôr do sol todos os dias. E, por último, tem beleza, né? Então, assim, esse ranking foi um ranking feito pelo site Terra, né? Então, assim, nesse ranking você vai encontrar mais de 100 temas. Então, assim, quem tiver curiosidade, quiser dar uma olhadinha, é só dar uma passada lá e conferir. Bom, e quais são as vantagens de você ter um canal ativo, né, no Instagram? Por que que pode ser importante para a minha marca estar lá? Bom, a primeira vantagem é que é o buzz, né? Então, assim, as fotografias que são postadas no Instagram, elas podem ser compartilhadas em outras redes sociais. Então, é muito comum, por exemplo, que as pessoas tenham o Instagram conectado com o Facebook. Então, assim, eu faço uma foto no Instagram e ela automaticamente sobe também para o Facebook, ela pode subir por Twitter, ela pode, dependendo também, subir para o meu Pinterest e assim por diante. Então, assim, isso acaba dando um pouco de vazão, né, para as marcas, para as empresas. Um outro ponto é a questão do endosso. Como eu falei lá no começo, hoje é muito comum que as pessoas valorem, declarem todo o seu apreço por alguma marca, por algum produto, fazendo esse tipo de... fazendo uma foto e postando no Instagram, né? Então, isso é bem bacana. E principalmente os formatos. Então, assim, o Instagram, ele por ter a questão dos filtros, agora ele também tem a possibilidade de vídeos, e por ele também ter essa coisa de você poder postar em outros canais, ele facilita muito a questão de formato. Então, assim, é sempre um conteúdo muito dinâmico, né? E muito versátil para você poder postar. Eu tenho aqui alguns bentes, né, que eu separei para a gente poder perceber algumas possibilidades e o que as empresas já andam fazendo por aí. Tem esse exemplo aqui, que é o This is Brasil, né? É um board aqui do Brasil mesmo. E aí, assim, o que é bacana desse bente? Ele é um board, assim, todo dedicado às cidades do Brasil. E em cada um desses boards tem uma cidade. E todos esses boards, eles são colaborativos. Então, assim, a pessoa que lidera esse perfil no Pinterest, ele convida, por exemplo, a Acre. Ele convida pessoas que moram, que são nativos da cidade, e aí essas pessoas vão sugerindo lugares para visitar, coisas para você experimentar, sugestões de passeio, lugares que você não deve deixar, tipo, de visitar se você for até esse lugar. E ele é muito legal porque, assim, você está tendo uma recomendação de um nativo da cidade. Não foi uma pessoa que foi fazer uma pesquisa e fazer. Tipo, é uma coisa recomendada, endossada. Então, assim, tem muito mais chance de eu querer visitar esse lugar por conta dessa recomendação. Um outro exemplo é esse Fit Sugar, que ele traz ideias de comidas naturais, ele propõe mais uma questão de vida saudável, né? Então, assim, todos os boards ele traz, além de sugestões de receitas saudáveis ou vegetarianas e assim por diante, ou coisas que podem ajudar no teu treino, ele também traz sugestões de exercícios, traz sugestões de saúde, curiosidades, essas coisas. Então, assim, ele envolve muito o usuário em todo esse universo de saúde, bem-estar e tudo estruturado dentro desses boards. Bom, no Instagram, eu também separei dois exemplos. Eu tenho um exemplo aqui que é de moda, né? Que foi o da C&A. Então, assim, a C&A com um ano de perfil no Instagram, ele já tem 80 mil seguidores. E o que é interessante? Para quem acompanha, né? Essa marca presente dentro das redes sociais, o que você percebe? Quando você está lá no Facebook, é muito aquela coisa de catálogo, é muito mais indicação de looks e tudo isso. Quando você vem para o Instagram da C&A, você percebe que eles trabalham muito mais e focam muito mais o ponto de venda. Então, assim, tem muita foto de manequim, eles trabalham muito o produto. Então, assim, eles pegam uma peça em especial e focam no detalhe daquela peça, acessórios. Eles trabalham, assim, em outras palavras, muito com o momento mesmo. Então, assim, olha, na loja está acontecendo isso agora. Olha, a coleção X já está quase pronta. Troca de manequim. E é até interessante porque, assim, a gente está acostumado a ver que essas marcas de moda, elas trabalham muito com o reforço de uma celebridade ou de um designer específico. Aqui no Instagram, eu até peguei o exemplo da C&A por isso, eles têm essas fotos com os manequins, com a vitrine, e essas fotos são uma das fotos que mais convertem em resultado. E aí a gente até começa a verificar um pouco mais como que as pessoas se relacionam, o que elas falam sobre isso e o que é bacana. Quando eles postam essas fotos com os manequins, eles estão focando muito mais no produto, então, assim, fica muito mais fácil para o usuário se ver naquela peça. Então, assim, é bem bacana. E, por último, é um exemplo mais institucional, institucional não, né? Digo mais conceitual, que é o Stan Misham. O Stan Misham, acho que ele já tem quase quase três anos de vida, né? E esse projeto, assim, é bem bacana porque tem um engajamento muito alto das pessoas. Como que ele funciona? Toda semana, toda sexta-feira, o perfil, ele solta uma missão para as pessoas. Então, assim, ele tem sempre o mesmo formato. Ah, Stan Misham, número XYZ. Fotografe seus pais. Ah, fotografe o amor da sua vida. E aí as pessoas preparam as fotos e depois elas postam com a hashtag da missão. Quando é na semana seguinte, eles reúnem as fotos mais bacanas, né? De acordo com o conceito deles. E aí eles reúnem num grande mosaico e postam dentro do Stan Misham. Eles têm um número de participação, assim, absurda. É, assim, é mais de 5 mil, mais de 10 mil participações. Então, assim, as pessoas gostam muito mesmo do tema das fotos, né? Bom, então, assim, é... Para finalizar a nossa palestra, o Pinterest e o Instagram são plataformas incríveis. Então, por exemplo, se você é uma empresa que tem muito o apelo de beleza, gastronomia, tem muito essa questão de expor o teu produto, dicas de decoração, esse tipo de coisa, você não pode deixar de pensar a respeito e estudar e verificar o Pinterest como uma oportunidade. O Instagram é um ótimo exemplo se você quer trazer as pessoas para o teu ponto de venda, deixar elas cada vez mais envolvidas, estar ali sempre lembrando elas, né? E até mesmo, por que não, assim, contar com o engajamento dessas pessoas, né? Bom, agora eu vou abrir para as dúvidas, né? E eu gostaria que vocês... Eu vou receber aqui as dúvidas e aí eu já respondo algumas. Bom, acabei de saber que a gente não teve nenhuma dúvida. Então, assim, é... Bom, eu gostaria, então, de agradecer a presença de todos e lembrar mais uma vez que quem tiver interesse em se especializar em redes sociais, saber um pouco mais e entender realmente como que as redes sociais podem contribuir e ajudar com o seu negócio, nós temos as nossas agendas de cursos para o dia 13 e 14 de setembro e para o dia 23 e 24. Bom, eu fico por aqui e muito obrigada.